Hello, galerinha do Dinâmica! Estamos aqui de volta para a nossa aula de inglês, aula do sexto ano de inglês. How are you guys doing? Are you guys doing all right? I hope so. I hope you're doing great. E aí vamos, agora vamos, terminamos, aula passada terminamos Unit 7, Unit 7. Unit 7 se tratava de A Talent of Mine. E nessa unidade nós vamos para Unit 8, a última unidade do nosso livro, que é Countries and Nationalities. Countries and Nationalities, países e suas nacionalidades, né? Um conteúdo bem interessante, bem importante, né? É muito comum se aprender esse conteúdo no sexto ano, tá certo? Um conteúdo bem legal de se aprender. Tá? Então a gente vai aprender aqui não só países, suas nacionalidades, mas a forma de se pronunciar esses países e essas nacionalidades, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui. E hoje a gente, só para vocês terem foco, né? A gente vai hoje englobar as páginas 58 e 59. A gente vai aprender sobre main countries around the world e como eu disse, né? Aprender um pouquinho da pronúncia desses países e aí a gente vai aprendendo algumas curiosidades também sobre esses países e a gente vai aprender vocabulary meeting new people, né? Um vocabulário de como conhecer, de como se apresentar, de o que falar para as pessoas, assim, quando a gente está vendo essas pessoas pela primeira vez. Tá bom? Então vamos lá, vamos, vamos, let's go straight to our book. Então vamos para a página 58 do nosso livro. Na página 58, what do you know? O que é que você sabe, né? What countries do you know? Can you name some? Então, que países, boys and girls, vocês conhecem, né? E quando eu pergunto isso, eu pergunto em inglês, óbvio. Que países vocês conhecem? E eu vou ainda mais longe do que a pergunta do livro. Que países vocês conhecem junto com a nacionalidade desse país, né? Então, por exemplo, Brasil, né? Brasil, o país da gente, Brasil. Qual é a nacionalidade? Brazilian, né? Argentina. Qual é a nacionalidade? Argentinian. The USA. Qual é a nacionalidade? America. A gente vai aprender sobre esses países, nome de países inglês. A gente vai aprender sobre a nacionalidade e a gente vai aprender como se pronuncia. Tá bom? What is the name of the continent you live in? Qual o continente que a gente vive? Continente americano, né? The American continent. Esse continente que é dividido em três partes, né? Ele tem North America, América do Norte. Tem Central America, América Central. E tem South America, que é onde a gente vive, na América do Sul. C. Do you have any friends who is from abroad? What is his and her name? Então, a pergunta aqui é pra saber se você tem algum amigo ou se você conhece alguém, né? A ideia não é só se tem amigo, mas se conhece alguém em geral. Alguém de outro país, que mora em outro país, que está em outro país ou que é de outro país. Se sim, coloca lá no Class App, coloca quem é que você conhece, como é que você conheceu essa pessoa, se essa pessoa já morava lá quando você conheceu, ou se você conheceu aqui, essa pessoa foi pra lá, tá? Passa aí um oi pra gente pelo Class App, ok? Então, o teacher Leo selecionou aqui, né? English Vocabulary, Countries and Nationalities. Então, a gente tem aqui, one big vocabulary for everyone's English, knowing how to pronounce. Então, existe uma certa dificuldade das pessoas, é verdade, na hora de pronunciar, tá certo? Certos países e certas nacionalidades. Isso daí é uma verdade, verdade verdadeira, né? Então, hoje a gente vai ouvir. Não só ouvir, mas a gente também vai ver a pronúncia dessas palavras. Deixa eu aumentar aqui, pra ver se fica. Olha, ficou bem grandão aqui, bem legal. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. A gente tem aqui, dividido em categoria. Que tipo de categoria? Categoria de pronúncia, né? Quando termina com o país ou a nacionalidade termina com Ian ou Ian. Então, por exemplo, a nossa. Brasilian. Argentina, Argentinian. Ou Argentin. Também estaria correto. Australia, Australian. Bolívia, Bolivian. Ok? Cambodia, Cambodian. E por aí vai. Então, vamos ouvir a pronúncia dessas palavras e aprender um pouquinho. Eu quero que vocês ouçam. O que é que vocês vão fazer em casa? Vocês vão ouvir essa pronúncia. Vocês vão praticar essa pronúncia, tá certo? Tentar conseguir chegar ao que há de mais próximo da pronúncia, pra que vocês, no dia que forem, for necessário, né? Usar essa pronúncia, que vocês estejam craques no assunto, né? Não precisa ser perfeito, mas quanto mais a gente pratica algo, melhor a gente vai ficando naquele algo. Então, vamos lá. Vamos ver com esse Ian ou Ian no final. Como é que é a pronúncia? Argentina. Argentina. Argentine. Argentinian. Austrália. Austrálian. Bolívia. Bolivian. Brasil. Brasilian. Cambodia. Cambodian. Cambodian. Cameroon. Cameroonian. Canada. Canadian. Chile. Chilean. Colombia. Colombia. Colombian. Ecuador. Ecuador. Ecuadorian. Egypt. Egyptian. El Salvador. Salvadorian. Estonia. Estonia. Estonian. Estonia. Estonian. Ethiopia. Ethiopia. Ethiopian. Ghana. Ghana. Gainian. India. India. Indian. Indonesia. Indonesia. Indonesian. Iran. Iranian. Italy. Italian. Jordan. Jordanian. Korea. Korean. Lithuania. Lithuanian. Nigeria. Nigerian. Panama. Panamanian. Peru. Peruvian. Romania. 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 Romanian. Syria. Syrian. Ukraine. Ukraine. Ukrainian. Ok, boys and girls. Então, a gente viu aí várias nacionalidades com esse Ian ou Ian. No final é muito comum, né? Então, como vocês viram, tem uma quantidade razoável, né? De países com essa nacionalidade. O nome do país em inglês e a nacionalidade em inglês. O interessante dessa atividade aqui, desse website, é que ele também diz a língua, a língua que é falada, né? Nesse país. Uma coisa interessante é que Nigeria, né? Nigeria, Nigéria em português, eu pensava que a Nigeria o inglês fosse uma das línguas oficiais desse país, mas pelo que eu tô vendo aqui, no website diz que é outra, né? Que é Igbo, Halsa, etc. Eu acho que esse etc deve ser outras línguas, mas o inglês, como uma língua tão importante, deveria ter sido mencionado aí, né? Os outros países, não. Os outros países aí, ele menciona direitinho, tá certo? Esse áudio, obviamente, como essa aula é gravada, então vocês podem reouvir esse áudio, pausar, tentar praticar a pronúncia tanto do país quanto da nacionalidade, o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Então, a gente aqui agora vem pra nacionalidades que terminam com N, né? A-N, né? A-N, tá? Aqui tem uma observação, né? Notice that some of these words end in I-A-N, but the I is silent. Então, você não fala o I. Então, só tem o N. Então, Afghanistan, por exemplo, Afghan, né? Belgium, então, Belgian, né? Não Belgian, but Belgian. Costa Rica, não. Deixa eu ver outro exemplo aqui. Malaysian, né? Não é Malaysian, but Malaysian. Na Malaysia, né? Então, there are two ways to pronounce a syllable. Way, like way and why. American and American. Eu acho que é isso que eu quero dizer, né? American. Though American is the most referred from the U.S., that this can be considered offensive to citizens of other countries, North America, Central America, South America, from the U.S. instead of American. Well, not really. Não é ofensivo pra gente, né? Então, bom. Vamos, então, dar uma praticada nesses países e nacionalidades. E eu vou passando aqui. É interessante também que vocês tentem identificar qual é a língua, né? Qual é a língua desses países. Tudo é cultura. Isso é importante pra gente ter conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, né? Pra gente, pessoal. Então, vamos lá. Vamos aprender. Vamos prestar atenção na pronúncia. Afganistan, Afgan, Belgium, Belgium, Costa Rica, Costa Rican, Cuba, Cuban, Dominican Republic, Dominican, Germany, German, Guatemala, 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 Haiti, Haitian, Honduras, Honduran, Kenya, Kenyan, Malaysia, Malaysia, Malaysian, Mexico, Mexican, Morocco, Moroccan, Nicaragua, Nicaraguan, Norway, Norwegian, Paraguay, Paraguay, Paraguayan, Puerto Rico, Puerto Rican, Russia, Russian, South Africa, South African, United States, American, Uruguay, Uruguay, Uruguayan, Venezuela, Venezuelan. Oh, ok, ok, ok. Agora eu tô entendendo que o primeiro asterisco é de Uruguay, Uruguay. There are two ways to pronounce the syllable guai. Like way Uruguay or Uruguay. Uruguay. Aí, geralmente, eu pronuncio com Y. Uruguay, Uruguayan. E aí, os dois asteriscos, né, pra American, dizendo que pode ser ofensivo, eu já vi dizendo as pessoas dizendo assim, ah, não, americano é quem nasce no continente americano. Sim. Mas eu não vejo como ofensivo, eu não vejo como vai mudar minha vida nem pra mais, nem pra menos, vai melhorar em nada. Se eu forçar os americanos a dizerem que são from the USA. Se eles querem se chamar Americans, eu acho que é só importante para eles mesmos, para o conhecimento deles mesmos, né, que America, o fato de eles serem Americans, não quer dizer que só eles são Americans, né? Se eles têm essa consciência, ótimo. Se não tem, há um problema deles, ok? Então, novamente, pedindo que vocês pratiquem essa pronúncia mais. quando assistirem esse vídeo, pausa, volta, pratiquem o máximo possível. Agora, a gente vem com esse shh, ish, or shh, né, na nacionalidade. Então, a gente tem country, a gente, novamente, a mesma coluna com country, a coluna com nationality, mas com esse shh, pronúncia do chique, também é bem comum, né? Por exemplo, aqui, England, English, Finland, Finnish, Denmark, Danish, and so on. Mas vamos ouvir o nativo, o nativo da língua, pronunciando, né, para a gente memorizar legal. Então, vamos lá? England, English, Finland, Finnish, Denmark, Danish, Netherlands, Dutch, France, French, Ireland, Irish, Spain, Spanish, Sweden, Swedish, Poland, Polish, Turkey, Turkish, Wales, Welsh. Alright, então, e temos aqui, tem outra, ainda tem outras pronúncias, vamos lá. Essa pronúncia é com, termina com I-S-E, né, ou E-S-E. Aqui também tem alguns casos, né, e aí a nossa língua, né, nacionalidade de Portugal, português, mas também chama a nossa língua, né, português. Também tem alguns interessantes, alguns importantes, é importante para a gente saber. Então, vamos lá, vamos praticar a pronúncia desses countries and nationalities, um conhecido muito nosso, que é Portugal, português. Let's go! Ok, então é importante também vocês saberem do seguinte, né, também prestarem atenção na língua, na língua que é falada, um detalhe interessante é que aí na língua, né, no language, tem Chinese, mas, na verdade, a língua falada na China é Mandarin, ou Mandarim, né, não é Chinese, mas muita gente chama de Chinese, mas o nome é oficial, mas Mandarin. Outro detalhe importante é o seguinte, é que no Japão, Japanese é a língua falada, mas inglês, English, também é língua oficial lá no Japão, apesar de que nem todo mundo fala, mas é língua oficial. E aqui a gente tem outros, né, other, e aqui a gente já não vai seguir mais uma regra definida, né, por exemplo, tem Czech Republic, aí vai chamar de Czech. Greece, a gente vai chamar de Greek. Iceland, a gente vai chamar de Icelander. Iraq, Iraqi. Israel, Israeli. Então, por aí vai. Então, vamos ouvir a pronúncia novamente do país, da nacionalidade, e vamos prestar atenção também com a língua que essas pessoas falam nesses países. Ok? Let's go. Let's go. Let's go. Thai. Ok. Então, esses daí não seguem uma regra definida, né? Então, eu acho que a gente aqui cobriu bem, 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 bem mesmo aqui, países e nacionalidades e, né, as suas pronúncias, né? Além disso, se você quiser ir além, a gente também deu cobertura aqui na questão da língua que se fala no país. Ok? Então, boys and girls, vamos lá, vamos para a página, agora peço que vocês se dirijam para a página 59 do livro de vocês, tá certo? Então, a gente tem aqui, meeting new people, meeting people, né? Então, Gloria, a gente tem um textinho aqui, Gloria is in the U.S. to enter in the university and she meets a new girl, tá? Então, tem Gloria e Gloria conhece Lena. Lena. Então, vamos lá. Lena começa, hey, are you a new student? Olá, você é uma nova estudante? E aí, Gloria fala, yes, I am. Who are you? Sim, eu sou. Quem é você? Aí, Lena fala, I'm Lena. Nice to meet you. E aí, pessoal, se você acha aqui, nice to meet you. Introducing greetings, né? Greetings. Greetings. Cadê? Nice to meet you. Nossa. Good morning, good afternoon. Nossa, nice to meet you é um dos mais? Uau, não tem aqui. Ok. É um dos mais conhecidos, forma de greeting. O que é greeting? Greeting é quando você, né, tá se comunicando com alguém pela primeira vez. Então, quando você diz nice to meet you, significa prazer em conhecê-lo ou prazer em conhecê-la. E aí, Lena responde, hi, Lena. Na verdade, Gloria responde, hi, Lena. My name is Gloria. Nice to meet you too. Então, quando a pessoa fala assim pra você, nice to meet you, prazer em conhecê-lo ou em conhecê-la, você vai dizer prazer em conhecê-lo ou conhecê-la também. Então, é o que ela diz, hi, Lena, olá, Ana, Lena, meu nome é Gloria e prazer em conhecê-la também. Aí, ela vai perguntar, where are you from? De onde você é? Ela vai dizer, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. Aí, ela fala, really, I love Brazil. I always spend my holidays there. Mesmo, né? Really, mesmo. Eu amo o Brasil, né? Eu sempre passo, né, minhas férias lá, né? A propósito, holidays é outra palavra pra férias, né? Vacation. A gente usa vacation pra, no inglês, mais norte-americano, mais britânico, você usa holidays. What do you like the most? Aí, a Gloria pergunta a ela, né? Se curiosa, né? Olha, vai pro Brasil. What do you like the most? O que você gosta mais, né? No caso do Brasil. Ela fala, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. It is one of the most beautiful cities in the world. É uma das estados mais bonitas do mundo. Warm beaches, friendly people, Excellent cuisine. Então, praias mornas, Pessoas amigáveis, né? E a cozinha excelente. A cozinha, não. A culinária é excelente, né? Eu acho que soa estranho. Pelo menos soava estranho pra mim, pessoal. Quando eu estudava inglês, antes de ir pros Estados Unidos, Quando as pessoas iam one beaches, Eu ficava, aham? Como assim é um one beaches? Praias mornas. Na minha cabeça, toda praia não é morna, não. Se toda praia tem sol, Se toda praia tem sol, ela é morna. Tem a água do mar, ó. Mas a verdade é que tem tanto lugar, Tanto lugar que a água é gelada, gente. Tanto lugar que a água é gelada. Você não tem ideia. Tem lugar que não dá nem pra entrar na água. Inclusive, um dia desse, não faz muito tempo, não. Um mês atrás, acho que foi no 7 de setembro. Eu fui em Itamaracá. E a água tava fria da água de Itamaracá. E eu fiquei sem acreditar que no mês de setembro, Não é nem um mês tão frio assim. Mas nesse dia tava ventando muito. Mas a água tava fria, gente. Assim, tava gelada. A gente tava friazinha aqui. Não tava nem dando vontade de ficar na água. E tem lugares que a água é geladíssima. Não tem condição nenhuma, tá? Então, só pra vocês ficarem sabendo. Aí ela pergunta, né? Gloria pergunta, Lena. Are you American? Você é americana? Americana dos Estados Unidos. Aí ela diz, I'm actually from Spain. Eu, na verdade, sou da Espanha. My parents settled down here when I was a child. Meus pais ficaram por aqui, né? Resolveram ficar por aqui quando eu era criança. I am living here since then. Eu vivo aqui desde então. What did you study here? O que é que você estuda aqui? Aí, Gloria fala, I began my degree in arts. Comecei meu curso de graduação em arts. E aí, Lena fala, that's great, Gloria. Isso é ótimo, Gloria. Welcome and have a nice day. Seja bem-vinda. Tenha uma boa estadia, né? Fica por aqui bem. Let me show you some photos of the campus. Deixe-me mostrar algumas fotos do campus. Do campus. Não sei se vocês sabem, mas quando falar campus, é a região onde fica a universidade. E ela aí diz aí, thank you very much. Muito obrigado. Então, essa é a interação de Gloria e Lena quando Gloria vai para os Estados Unidos, ok? Então, além desses greetings, né? Além desse vocabulário que a gente aprendeu, vamos aprender outros aqui, né? Então, welcome, como a própria Lena falou, né? Welcome, seja bem-vinda. To, welcome to. E aí, esse lazy é um lugar. Welcome to. Qualquer lugar. A gente tem good morning, good afternoon, good evening. Quando a gente está falando com a pessoa, conhecendo ou não. Great day. Good day. Isso aqui é mais australiano, inglês australiano. A gente tem hello, que é bem informal. Hello, hi. Hello e hi, né? Para greetings, para dizer oi para a pessoa. E para se despedir, goodbye, bye-bye, or bye. I'll see you. São todos bem informais. Cheers também é informal, mas é uma forma mais engraçada. Say hello to Peter for me. Please give me my love to Peter. Então, introducing. Introducing, né? Introducing, deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Greetings. Greetings. Vocabulary. Ok. Aqui a gente tem outras formas, né? de fazer o greetings. Someone in English. Hey, hey, man, or hi. É bem formal. How is it going? É bem formal. How are you? Também é muito comum. É a forma mais comum, principalmente para quem está aprendendo a língua, né? WhatsApp. Eu acho que até vocês sabem, né? Por conta do aplicativo WhatsApp. A gente fala WhatsApp, mas é WhatsApp. WhatsApp é a expressão. What's new? What's going on? É outra forma também de se expressar, né? Para dizer, e aí, como é que estão as coisas? How's everything? How are things? How's life? Como estão as coisas? É outra forma também de você falar isso daí. Aqui. How was... How's your day? How's your day going? Também é outra forma de dizer como é que seu destaque, né? É uma forma de puxar assunto, né? De realmente interagir. Quando você vai se despedir, né? Good to see you or nice to see you. Aqui são formas bem informais, né? Good to see you or nice to see you. Prazer em revê-la ou revê-la, né? Long time no see or it's been a while. Também é outra forma, né? Assim como quando você vê uma pessoa e diz assim, Ah, tem um bom tempo. Ah, legal. Tempão que a gente não se vê. Tá certo? Então, a gente tem business formal, mais formal, né? Good morning, good afternoon, good evening. It's nice to meet you or pleased to meet you. Né? Prazer em conhecê-lo. Né? How have you been? Como tem estado? Como você está? How do you do? Como... É outra forma de dizer também. Como você está? Ok? Então, aqui, ó. Sup? Sup? Or what's up? Aqui é bem formal, né? Howdy. Howdy. Né? Howdy. É o lá, né? É o nome de o lá. Ok? G-day, mate. Aqui é australiano. Bem australiano. Haya. Haya. Ok? Bom. Acho que... É... That's it. For today, that's it. Então, boys and girls, eu agora quero aqui me despedir de vocês. Né? Falando um pouquinho do homework, tá? Peço a vocês que, como homework de hoje, que vocês deem uma realizada nesses conteúdos, né? Se puderem reassistir a aula, melhor ainda, porque a gente tem uma cobertura aqui bem grande para countries and nationalities, com a pronúncia. Então, bem melhor do que você estudar pelo livro, tem bem pouca coisa lá no livro, né? E aí, eu peço a vocês que façam a atividade da página 37 para consolidar esse conhecimento que a gente adquiriu aqui na nossa aula de inglês. Ok, boys and girls? Então, eu quero desejar a todos, tá certo? Um bom resto de semana, né? Hoje é quarta, dia 4 do 11, 4 de novembro. E quero também desejar um bom resto de semana e quero desejar também um bom aí, um bom mês de novembro, né? Estamos chegando já na reta final do nosso ano, ainda nesse formato EAD, né? Esse formato online. Alright? Então, boys and girls, see you next time and take care. E nossa aula das terças. Não esqueçam das nossas aulas ao vivo, já que acabou. É... Festa americana. Alright? See ya. E aí